Tudo isto vou ter as mais belas viagens, ver no céu as imagens que nos vão acompanhar o mundo ideal. O Norte está rendido a Aladino Musical no Gelo. O palco principal do Rivoli Teatro Municipal está transformado até 16 de Dezembro numa pista de gelo acompanhada de cenários coloridos, onde o público é levado através das emoções e de muita fantasia. Com um elenco jovem e valioso, Aladino, o Musical no Gelo, conta nos bastidores com a experiência de Frederico Bernardo, responsável pelo concurso Dança Comigo no Gelo, da RTP, e com um elenco de jovens talentosos. Luciana Abreu assume o papel da Princesa Jasmine, nesta peça produzida por Paulo Sousa Costa. A Eterna Floribela considera-se abençoada com o seu regresso. Eu quero conhecer outras pessoas! Já chega! É melhor ir para o teu quarto! Não vou! Dá para chegar alguém muito importante com quem tenho de falar a sós! Quando o Paulo me convidou, fiquei maravilhada, fiquei maravilhada, porque esta peça é muito mágica, porque a Jasmine é uma menina muito sonhadora, muito... não é propriamente rebelde, é muito carinhosa, mas sonha com um amor verdadeiro, não com um príncipe, com uma imposição do pai, que a ama, só que por ela não ter mãe, tem uma responsabilidade a dobrar, não é? E então proíbe-a de tudo e mais alguma coisa. Depois de tanto tempo parada, sinto-me abençoada, por ter tanto trabalho ao ponto de me sentir cansada. O espetáculo conjuga patinagem no gelo, ginástica, canto, música e magia. Quem se estreou nestas andanças da representação foi a apresentadora Sónia Araújo, que defende o papel de uma das várias odaliscas. Independentemente do papel, seja grande ou pequeno, acho que temos que encarar sempre com a mesma entrega e com o mesmo profissionalismo. E é dessa forma que eu estou a assumir este trabalho, que foi inesperado, mas que estou a gostar imenso de trabalhar para achar uma história mágica da Disney e tenho a oportunidade de estar junto de um elenco fantástico, que cada vez conheço mais as pessoas mais gostas delas. Aladino Musical no Gelo. Trata-se de uma das mais belas histórias infantis de sempre, que relata o sonho de um jovem das Arábias que sonha tornar-se príncipe e casar com uma bela princesa. Aí está o príncipe além!